Tomata 3 reais o que? Tomata 3, batata doce, sopada 3 reais. Tomata 3 reais o que? Tomata 3 reais o que? O preço tá bom, né? Tá sim. Olha, a senhora comprou o que? Cebola, batata. A banca do Renato tá um preço bem bacana. Tem sim. E a gatinha disse que ia comprar gente, né? É. Olha, é sempre aqui em Cachoeirinha? Sempre. Qual é o teu nome? Ismael. Ela é desenrolada, hein mãe? É sim. E bora gastar, né? Vamos gastar. É desse jeito. Olha o Lapa da Tomate, rapaz. Tá de quanto aqui o Tomate? Tomata 3 reais o que? Tomata 3 reais o que? Tomata 3 reais o que? O garoto se assustou, né garoto? Assustei. 5 conto? 5 conto. É, mas tem um chorinho. Esse daí, tem um chorinho. Ajeitadozinho aqui, pessoal. 5 conto. E Ivanildo tá direto de Triunfo, Pernambuco. A gente tá em Cachoeirinha. Haja água. Tá chovendo, né padrão? Tá chovendo, rapaz. A riqueza. A riqueza. E vamos lá. E tome mercadoria. Aqui também tem o quiabo, ó. Tá de quanto o quiabo, patrão? Cinco. 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 Sete. Sete o quiabo. Sete reais o quiabo. Aí tem corflor, blocos de cinco. Peijão de corda, verdinho de dez. Corvo, três por dois. Alface, dois. Quinto, um real. E pimentão, um real. É a banca do barateiro. É aqui, viu? É só vim pra cá pro banco da esquina. Aqui também tem a banca do bolo. Olha lá, Brasil. O bolo é bom e barato, né? O bolo é bom e barato, né? O bolo é bom e barato, né? Só aqui, bolo de qualidade, bolo barato. Ela ficou nervosa, né? Ficou. Ficou nervosa. Filma um pouquinho ela, filma, pra ela ficar mais nervosa. E aproveitar e desejar um Feliz Natal. Feliz Natal, né? A todos os nossos clientes, né? Que compram a gente, tanto aqui na feira, quanto na casa do bolo. Desejar um Feliz Natal com muita saúde e paz a todos, né? E quando o bolo? E o bolo continua o mesmo precinho, viu? Quinze reais o quilo, bolo de qualidade. E faz tempo que esse preço, né? Faz tempo, a gente tá segurando faz tempo. Mas vai continuar em dois mil e vinte passos? Se Deus quiser vai continuar desse jeito. Tem que continuar esse preço, né senhora? Pois é, né? Porque senão fica difícil pra gente, né? Ninguém merece tanto do aumento, né? É verdade. Aumento só de salário. É, mas não tem, né? O salário é, como dizem, um chicandízio, né? É. É, um saudoso chicandízio. Olha o salário, pessoal. Olha lá, a banca do bolo. Feliz Natal. Aqui também tem a banca do Ney. Olha o Ney. Bom dia, Ney! Talvez tá cansado, tá trabalhando aqui hoje. Mas o que que foi, Ney? A coluna doendo. Hum! E aí, meu patrão. Nós estamos aqui na feira de cachoeirinha. Hum! Novamente de novo, né? Chegando aí o final do ano. Sete por cinco. Temos aqui uma batatinha doce, temos um inhame. O abacaxi, a manga palma, a manga tono, manguito. Maracujá, Goiá, Bacelora e Jambre. Manguito de sete por cinco. Estamos aqui fazendo a feira do Natal, né? Aqui na cachoeirinha Pernambuco. Mandando meus abraços para meus companheiros. Meu amigo Fábio, Érica e Júnior lá em Recife. Meu amigo Giovanni lá em Brejo de Lagoa. Fazendo presença aqui lá, assiste esse Youtube. E mandando a lembreza para todos os amigos meus. Meu irmão, Silvano. Mora lá em São Cadeiro. Cabra massa. Cabra é bom de gado e bom de mulher. Meu irmão, Silvano. Cabra de Quadraté, meu amigo Silvio aí também. Faz presente para o meu amigo Mané. E nós estamos nessa feira aqui, meus companheiros. Tudo junto, mas eu. Manda um abraço para o meu amigo Romildinho também. Está dormindo aqui. Está mandando uma festa lá em Mirajuba. Está vendo, é boa. E você, muito obrigado, meu patrão. Esse meio é desenrolado, Rambai. É um louco todo ativo, né? Ele está ganhando até para mim, né patrão. Cabra é desenrolado, né? Cabra sabe trabalhar, cabra é bom. E vende mercadoria boa. E o Mangui está cheiroso. Tá, está bom. Ô Rambai. Valeu. Boa sorte para você. Boa sorte para você. E tome mercadoria. Olha, eu quero mandar um abraço a Carlinha Lila, Alex, no Face. Alex Tulismo, eu estou aqui ao vivo. Ao vivo. Eita, Neto, está lá no Rio de Janeiro. É, e o tempo está pegado. Haja água, pessoal. Hoje está uma chuvinha gostosa. Está, meu amigo, está bom demais. Hoje, graças a Deus, o Deus está mandando uma chuvinha para amenizar o calor, né? É um presente de Natal, né senhora? É, é. Deus quiser. Olha lá. Eu assisto lá no Cauai vocês aí. Vamos embora, vamos embora. É, o Deus Amalopes. Está direto do Maranhão, pessoal. Aqui também tem cocadas. Olha só, Rambai. Está de conta cocada, vendedor. O quilo está de 15. E a barrinha é de 12. Ah, não está de um quilo, né? Isso. Olha lá, Rambai. Doce de chaca. É doce de goiaba. Hummm. E tem o quebra-queixo. É gostoso o quebra-queixo, né, gatinha? Olha, qual o seu nome? Ana Clara. Eita, que menina bonita. É bonita a menina, né, padrão? É, ela é muito linda. Eu gostei dela também. Olha, e como é que está a feira de cachoeirinha? Está boa, a feira está boa. O sovino-queixo, foi? Eu vendi queijo. Mas só vendia 20 reais. Mas podia estar a 22. Mas deu uma melhorada, né? Deu uma melhorada assim um pouco. Já dá para comprar um peru de Natal. Peru de Natal. Eita, bora comer o peru. Grum, 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 grum. Olha o peru. Está chegando o Natal e tem que ter um peru na mesa, né, padrão? É isso aí. É desse jeito. E tome mercadoria. De quanto a melancia? A melancia está de 5. De gás e 10 aqui. Uma lapa de pedaço, né? É lapa de pedaço, é. Olha aí o Jambo. O Jambo está de 3. A bacinha. Jambo, a cerora e... Vamos comprar a toita. E quem quiser comprar, vinha para cá. O banquinho ali. E aqui o patrão. Olha, chegou o patrão, né? Vamos embora. Senta o dedo no like aí, galera. Acompanha aí. Está chegando o Natal. Está chegando o Natal. Feliz Ano para todo mundo aí. E muita saúde e muita paz aí. O ano novo é muita coisa boa. Mesa cheia também. Mesa cheia também. Muita fartura. Olha lá. É, vamos girando. E a chuva está pegada. O meu querido Paulo Alves está dizendo o feira boa. Aqui também tem o melão. Olha, está de quanto melão, vendedor? E aí, meu patrão? Três reais. Ah, vai baratinho, né? Baratinho. Olha aí a alface. Dois reais. O negócio barato, né? Barato. Ainda tem o coentro. Um real o coentro. Um real, hein? Um real, meu patrão. Tem que ter, né? Tem que ter. Temperar a panela. Temperar a panela. Temperar o feijão. No banco de Rodrigo. Eita, Rodrigo para vender barato, pessoal. Aqui também tem o coco mel, olha. Olha a lapa do coco. Está de quanto o coco, patrão? Está dois e cinquenta, amigo. Agora é coco mel, né? Muito bom ele. Eita, e o sol está patindo a melancia. E a pôde, boa toda. E a vicha está madura, gente. Está de quanto a melancia? Está de oito. Doito tabanda, quinze reais inteira. E quem quiser comprar, vinha para cá. Obrigado. Valeu. Feliz Natal. Para você também. E tome mercadoria. Eita, olha a carro. Dois reais. Dois reais. Cheia de jamba aqui, pessoal. Dois reais, bacia. Cinco reais. A mulher está querendo um ajeitadozinho. Ela está querendo um chorinho, né, patrão? É, é. Claro, porque a coisa está difícil. Tem que ter um ajeitadozinho, né, tia? É, claro, né? Tem que ter um ajeitadozinho, né, tia? É, claro, né? Olha, aqui tem a meia, tem que ter meia, né, patrão? Tem meia, tem que ter meia, é verdade. E está chegando o Natal, né? Feira sem meia não dá, não, né? E todo mundo tem que usar uma meia, né? Vou tirar aquela meia cheia de chulo, né? Isso é verdade, isso é verdade. Olha, está de quanto a meia. Três pá por cinco aqui, viu? Como que é? Preço e promoção. Três pázinho por cinco. Três por cinco? Só não usa meia hoje quem não quer, viu? Preço nós temos, né? É isso? É verdade. Aqui, gente, é três por cinco. É baratinho, Luciano Jorge. Três pá de meia, cinco. Três pá de meia, cinco, viu? Três pá de meia, só aqui. Só não usa meia quem não quer. Cinco real, três pá de meia, viu? Pode escolher, viu? Três pá por cinco a meia aí, viu? E está de quanto o segura bucho? Hã? Está de quanto o segura bucho? O cinto está de vinte. É, tem que ter o segura bucho, né? Olha aqui, pessoal, o tal do cinto. Carregador todo. Ah, de quatro? Cinto de couro. Carregador é quinze. Quinze mil reais. E quem quiser comprar pode procurar. Pode procurar que eu estou aqui, velho. É desse jeito. Três pá de meia, cinco. Três pá de meia, cinco. Três pá de meia, cinco. Pode fazer por cinco. Está de quanto a pinha para cá? A pinha é seis por cinco, amigão. Está chegando o tempo da pinha. Está chegando. Boa primeira. E quem quiser comprar a pinha para cá. É aqui. Fica para cá. Acabou do mesmo. Boa e doce. Beijocinha. E o patrão está dizendo, olha as chuvas, né, patrão? Olha as chuvas, olha as chuvas. E como está o frete? O frete é o oito, nove. Dez. É por aí. Moro em São Caetano, me chamo Joel. E eu venho de lá para cá, quatro horas da manhã para pegar o frete aqui. Para depois ir embora para lá. E é isso. Vamos trabalhar, né, Joel? Vamos trabalhar. Trabalhar com fé em Deus que Deus vai ajudar. É desse jeito. Olha lá. Eu peguei. Olha a bassoura, o rodo e a palha. Para você barrer a sua casa agora no Natal. Vem para Cachoeirinho, olha. Chovendo. Está mais gostoso a feira. Senta o dedo no like. Vamos fortalecer o nosso canal da nossa amiga aí. Vamos embora, Cachoeirinho. Feliz Natal para vocês aí. Homem é demais. É verdade. Bom dia. Manda um abraço para meu irmão lá de Tacaimbozé. Manda um abraço para minha irmã lá de Nimueiro de Sivirina. Um abraço para a Sérgio da Galinha lá. E meu irmão lá de Tacaimbozé. É esse jeito. E tome mamão. Está de quanto? Mamão hoje é três. É promoção. Uma Lapa de mamão, né, Padrão? É. Doce igual mel. Olha aí quem quiser. Primeira. Estou com a segunda do mamão. R$3,00. Então é a Lapa do bicho aqui. Olha, olha, olha. É, tá madurinho. E tome mercadoria. É, aqui também tem o limão. Tá de quanto a bacia? R$3,00 a bacião. Bacião. Precinho tá bom, né, senhora? R$3,00. Razoável. A senhora tá querendo um ajeitado, né? Oi? Tá querendo um chorinho. Tô querendo, mas ele não quer dar. R$3,00. Logo agora, no Natal, ele não abre o coração, não. Não. No Natal, ele fica mais rígido. Olha isso, Brasil. Três conto, três conto, R$3,00. Aqui também tem um abacaxi bem madurinho, pessoal. Eita, o bicho tá num ponto, né, senhora? Ah, uma delícia. Muito bom. A senhora, perguntou o preço? É, a R$3,00. Tem um ajeitadozinho, né? Não é, mas, infelizmente, não dá. Não faz dois por cinco, não? Não, ele disse que não faz, só faz. Bateu o prego e virou a ponta. Bateu o prego e virou a ponta. É verdade. Aí deu na pedra, né? Deu na pedra. Ele desnatava o C também. É, aqui também tem uma melancia de luxo, rapaz. Sem semente, né? Primeira de luxo, sem semente. Que é pra não ter trabalho pra tirar a semente. Vem embora. Aqui assim, ó. Aqui é de cinco, de oito, todo preço aqui. Olha aqui. O Coringa disse que hoje é o que, Coringa? Hoje é fiado. Fiado. O gado não vendeu, não. Ele até desanimou agora. Aqui é o luxo. E a feira do gado hoje tava devagar. Devagar. Agora, gado, ninguém quer mais não. Vai chover, né, Coringa? Quando chover, melhora, né? Mas, pra gente se repagar a melancia. Vender gado, vai poupar melancia e uva. Vender piada é bocada, né? Vem todo jeito. Aí é potência. Pode vir poupar, todo jeito. Esse é o Coringa. É, meu querido Japão Goiano. E tome mercadoria. Aqui também tem um feijão maduro. Já tá acabando, né? Isso. E apoio, rapaz. Tem um bichinho desse aí. É da roça, né, Coringa? É. Onde é esse feijão da senhora? Onde é esse feijão? É da moita do meio. É bom demais, né? Esse veio da moita. É, tá certo. E tá de quanto? Tá de R$10,00 o pacote de feijão. Um bichinho desse com uma carninha de porco, né? Queijo. Aí dá... Nem cachorro come. Isso que não sobra, né, ô. Quem vai dar cachorro? Quem vai dar cachorro? É isso aí. Não, velho. Nem cachorro come. Vou dar um alô aqui pra meu irmão em Santa Catarina. Que todo dia ele assiste lá. É, a sua reportagem. Qual o nome dele? Paulinho. Eita, Paulinho. Lá em Santa Catarina. Todo dia ele acompanha a feira aqui. Bora comer feijão maduro. Isso aí. Com carne de chá. Oh, rapaz. Como que lembra os bichinhos? É. É preciso ir do Brasil. E a macaxeira, senhora? A macaxeira é 3 quilos por 10. Olha, a senhora já fez até uma sacolada, né? Isso. Já tá prontinho, né? É só pegar, pagou, levou. É isso mesmo. Feliz Natal. Igualmente, tá? É verdade, pessoal. Olha lá. Severino Taveira. Aqui também tem machixe. Tem fiaba, bai. Tá de conta bacia, moral. R$2,00. R$2,00 mesmo. É baratinho aqui, né, bai? É preço de promoção. Paciência. É preço de Natal. De Natal. É oferta minha de Natal agora. R$2,00. E um Feliz Natal. Pra todo mundo, né, maior? Obrigado. Digo mais. Tome mercadoria. E tem de tudo em Cachoeirinha. Tem até bacia. Olha, rapaz. Bacia e balde. É uma feira boa, né, senhora? Tá boa. E os preços, como é que tá? Mais ou menos. Como sempre, né? Tem que pesquisar, né? É, com certeza. Sempre tem um ajeitado, um chorinho, né? É, sim. Aquela coisa, e quem não chora... Não mama. Eita, ditada, tá na boca do Brasil, ziu, ziu. Olha a Lapa da melancia. Tá de conta melancia, moral. Moral disse que aqui botou o preço, levou, pessoal. Olha a melancia aqui, ó. Pagou quanto a melancia, padrão? A melancia foi cinco reais. Cinco quanto? Cinco reais. Um negócio barato, né? É, barato. Cinco quanto, rapaz. Olha, e a senhora comprou a boneca, foi? Foi. Que coisa bonita? Eita, eu representei a quem? A minha neta. Ah, qual o nome da neta? É Nicole. Olha, a Nicole brinca de boneca. Tudo jóia. É Danilo. Ah, e geralmente as meninas não brincam mais não, né, Danilo? É verdade. É coisa rara, né? É. Olha, e esse garoto? Esse é meu primo. Quando me chega um monte em São Paulo. Qual o nome dele? Felipe. Ó, você acompanha a gente, né? Acompanho toda feira. Vim pra daqui, né? Toda feira eu sigo vocês. Que bom. E senta o dedo no like, hein? Pode achar. Olha isso, girando. E tome mercadoria. Eita feira maravilhosa, pessoal. Aqui também tem bananas. É o rei da banana, hein? Banana com força. Perguntou o preço, padrão? Já R$2,50. Olha, o preço aqui é bom, né? É bom, é bom. É graduado mesmo. Tá uma Lapa de banana, né? É. Boa primeira. E bora comer banana. Bora comer banana. É desse jeito. Aqui também tem um peixe. Eita tilapia bonita. A senhora gosta de peixe, senhora? É bom, né? É, sim. Pra variar. Eles estão assinando o dia da manhã que é bom, né? Na sexta-feira. E vai começar o futebol. É, vai começar o futebol. Dois tiram R$10,00 e R$1,00 ganha R$5,00. R$10,00 ganha R$50,00 e R$5,00 ganha R$25,00. Agora tem que derrubar os cadernos. Xaolinho, Juiz e Fuleiragem. Tem que derrubar tudo, né? Tem que derrubar tudo. Difícil é derrubar, né, patrão? É, derrubar. É derrubar os cinco copos aí. Derrubou, recebeu. Tá aqui pra gente. Ninguém derruba. É. Ninguém derruba. Olha lá. O futebol vai começar. E vamos lá, Cachoeirinha. A Elisa Reis disse, essa foi boa. Ô, Valceni Correia tá direto do Paraná. E tome mercadoria. Aqui também tem batata, rapaz. Tá de quanto quilo? Tá de quanto moral? R$3,00. Tem uma ajeitadozinha. Tem. Dois quilos faz cinco. A senhora pediu um chorinho, não foi senhora? Aí tem um chorinho, ó. Dois quilos, um chorinho. É cinco. A senhora pediu. Tem um chorinho. Aí dois quilos, ó. Faz cinco. E quem não chora, senhora? Ô, ô, ô. É você que deu. A Feira do Gato tá pegada. Eu assisto, viu? Obrigado. A senhora de onde? Eu sou de São Caetano. Sim. Mas sendo um sítio. Ah. Mas município de São Caetano. Vim fazer feira aqui, hein? Vim fazer aqui. Eu sou Ilda da Vaza da Cobra. Eita, dona Ilda de que homem? Da Vaza da Cobra. O sítio lá tem muita cobra, viu? Tem muita cobra lá, é? Cuidado com a cobra, viu? Olha lá. Que coisa boa. Agora a coisa boa é você ganhar um carro. Meu amigo, olha aqui, ó. 15 centavos de real, pessoal. 15 centavos você vai ganhar um carro. E o campus ainda vai levar na sua casa. É, e o pessoal tá perguntando, e se eu morar em São Paulo? A gente vai pra aí. E agora tem a promoção quem não chora na mama. 100 cotas, 12 reais. 500 bilhetes, 50 reais. E o choro de menino pagão, mil bilhetes por 80 reais. Ainda vai ajudar o pequeno Lucas com a cadeira de rodas, pessoal. É, 11 mil reais a cadeira. Participe. Vai. Aqui também tem a macaxeira. Tá de quanta bichona? A bichaminha tá morta, mas a macaxeira é três. Olha aí. Já descascada, né, papão? Já descascada. Chega pra cá. Entra embora, macaxeira. Olha a chuva. E tome mercadoria. Tá de quantos pacotes? 2 reais, 3 por 5. Manga boa aí, ó. 2 reais. 2 quanto? 2 reais. Direto da roça daí, com consumidor. É uma baseada, né? Boa. 3 por 5 ali, ó. Tomate, cebola, cenoura. Alface, 2 reais. Quanto bom? Ah, 2 real. 1,50 eu vou levar. Ainda tem uma checa no final. Ainda tem um Chorinho. Se não vende. Um Chorinho de Natal. É a concorrência. O Natal aí tá cheio, a casa cheia. Acaba tem que ficar ligeiro. Tem que ficar ligeiro. Senão fica boiado. Aí a concorrência vem, né? A concorrência vem. É desse jeito. Aqui em Cachoeirinha tem tudo. E pra quem quer tomar água num caneco, né padrão? É bom. A gente só toma no caneco, né? Tá de quanto canecão? Tá de um é quatro, três é dez. Um ajeitadozinho. Agora tu tem uma loja aqui, ambulante, né? É, uma lojinha, né? Vridozinho. Ó. Quem quiser comprar. Weld. Em variedade. Tem de tudo, né Weld? Tem de tudo. Tem de tudo. Tem até o cadeado. Cadeado. Facas. Talheres. E tem o desentupidor. De fogão. Tá de quanto? Dois real. Um negócio barato. Barato, né? E um Feliz Natal. Pra você também. Beleza. Esse jeito. Aqui também tem a sacola. Tá de quanto? Três real, três real. Dois por cinco. Lapa de sacola. É o que bagai. Olha. Chama. É rocha. E tome mercadoria. Aqui tem até um lustre. Aí é o lustre. Tá bonito, né? Isso. Bonito não. Bota bonito nisso. Aí tá de quanto? Dozentos e cinquenta. Dozentos e cinquenta. Não sou que faz, ó. É. O homem é um artista, né? É artista, artista. É primo de... Daquele camarada de Bom Conselho. Pedro de Laura. É primo de Pedro de Laura. É primo de Pedro de Laura. É bom conselho. É primo de Pedro de Laura. Trabalhou no Sílvio Santos. E eu sou primo de Aracida e Almeida. Aracida e Almeida. Trabalhou também no Sílvio Santos. Agora aquela iracê é bocada, né? É bocada. É só pra falar. Mas no coração era gente boa. Gente boa, né? É. Vocês Feliz Natal eu vou lá, viu? Vai lá. Qual o seu contato? É? É onze nove sete 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 um cinco sete vinte e cinco. Tá de quanto? Duzer cinquenta. Acho que tem um ajeitadozinho. Tem, tem, tem. Chorinho de Natal, né? Isso. Se for família do Pedro de Laura, aí é mais barato ainda. Eita! Olha o Pedro de Laura. Quer dizer, o parente dele, pessoal. É, e como será que tá o preço da carne? Olha o gol! Olha o gol! Vai ter a promoção até o final do ano, viu? Vai ter a promoção até o final do ano, olha. Pro cava sair daquele forrozinho e bater forte aqui uma perninha de boi por quarenta contas. Rapaz, a perna toda boa? Todinha na serra pequenininha é quarenta contas aqui. Aqui nós tem a carninha aqui de boi aqui, olha. Ainda tá na promoção de dezoito reais até o final do ano. Dezoito! Aqui uma contorzinha de boi pro cava pro velho bater forte assim, um velhinho assim. Opa! Olha ele ali. Vinte reais uma contorzinha de boi. Aqui nós tem um xabarinhozinho por dezessete reais. É preço de dourar. De dourar. E o boi é dezoito. Já que a senhora que acabou, quem chega cedo, aproveita. Quem não chega tarde, não tem mais. E o porquinho aqui, quatorze reais. Bistequinha aqui, olha. Da hora a bistequinha aqui. Quatorze reais até o final do ano aqui. Quatorze pontos. Liga pro gordo. Liga, 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 liga. Novecentos dois, meia sete, trinta e oito, vinte e nove. Esse gordo é desenrolado, né, barulho? É verdade. Meu primo aí, é verdade. Esse é o seu primo, né? É. Quem tem preço é ele. É ele. Ele tem preço aqui e eu tenho caruaru. Opa, é desenrolado o gordo, né? É verdade, é desenrolado, desenrolado. Olha, tadinho quanto o Sarapatel. Olha, o Sarapatel, dez reais aí. É baratinho, né? Baratinho, bem baratinho. Filhão. E o pé de porco? Bem fresquinho. Pé de porco é dois cinquenta. Dois cinquenta, rabai? Dois cinquenta, bem baratinho. Dois cinquenta. Ele só vende por cinco pontos aí, hein? Cinco reais, é. É verdade. E o Mocotó? Mocotó, vinte reais. Qual é a lapa do Mocotó, pessoal? Olha, olha, olha. Rapaz, dá uma pandelada, né? Dá uma pandelada boa. E ainda é o preço bom ainda. E a carne de porco? A carne de porco é quatorze reais. A bixequinha. Baixou, foi? Baixou mesmo, pô. Quatorze pontos. Só aqui cachoeirinha, né? E a de boi? A de boi é dezoito reais. Dezoito reais. Capa de revista. Boi dia feio. Preço de torá. Preço de torá. Só aqui mesmo. Vai lá com Edson Machando. Feliz Natal, né? Feliz Natal e o próximo ano novo para a minha família e para meus amigos e meus clientes. Tudo de bom. Deus abençoe todo mundo. E bora encher a panela de carne. E vamos encher a panela de carne. A dezoito pontos, é? Dezoito reais. Só aqui em cachoeirinha. É preço de torá. E tome carne. De quanto é carne de porco? Bom dia, meu amigo. Porco é quinze reais aí, ó. Dessa panzada aí. Quinze reais. Preparado aí pro Norte e Nordeste aí, ó. Carne de boi. Vinte e um reais aí. Boi da feira aí, ó. Rapaz, agora o boi era graúdo, né? Boi graúdo. Trinta e cinco arroba. Lapa de boi. Figo de boi. Vinte reais. Fresquinho. Olha. Sarapaté de porco. Dez reais. E aqui é vinte reais. Cachoeirinha Pernambuco. Quero desejar um Feliz Natal a todos. Muita saúde. Um abraço pra todo mundo. Nossos clientes e amigos. E um Feliz Natal pra você e sua família. Saúde e paz. E centro dentro do live. Cachoeirinha Pernambuco. É promoção toda semana. É o lugar de conferência. Chega pra cá. Eita aqui o pessoal animado, rapaz. É, aqui tem a banca da socorro. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tá tudo bom? Tá até chovendo, né, Socorro? Chuvendo, tu viu, pai? Chuvendo. Que riqueza, né? É uma riqueza. Só que é assim. A chuva é fraquinha, né? Mas tá molhando, né? É, tá molhando. Porque desde ontem à tarde que choca. Até São Bento tá chovendo. São Bento, Belo Jardim, Sanharó. É chovendo em todo canto. É geral, né? É geral. Graças a Deus. Só tá ruim pra quem foi pra praia, né, Socorro? Nada, gente. Na praia lá é um calor matando. Um calor tá matando, né? Esse é que é bom que a Rio Cabo vai assim. Só não queima muito. Opa! Porque tem dia que o sol tá quente na praia. Esse menino... Praia dos Carneiros. Praia dos Carneiros. Praia dos Carneiros. Tem vaga ainda. Acho que ainda tem uns dois. Porque são oito. São oito apartamentos. E o precinho lá é bom, né? O precinho é bom. Dois mil reais. Assim, apertadinho acaba até dez pessoas, né? Porque é três quartos. É... Três quartos. Dois banheiros. Cada um apartamento, né? Sala. Uma salinha. Cozinha. Área de serviço. E uma piscina. Só que é compartilhada. Aí é dez metros e meio. Com três e meio de largura. O negócio é bom. O negócio é bom. Bem arrumadinho. Olha, você só leva somente a comida, o travesseiro e o seu lençol. Porque o resto tem tudo lá. Dois mil quanto? Dois mil. Assim, é... Final de semana. Se dividir só a mixaria, né? Mixaria. Quem quiser ir, ó. É só falar. No telefone. Mas a noite. Que o meu telefone eu deixo em casa, gente. Com medo de perder. Nove nove. Nove cinco. Sessenta e dois. Noventa e sete. Falar com o Socorro. A partir de seis e meia da noite. Eu tô em casa. E ali é um paraíso, né? Um paraíso. Um paraíso. E agora tem a Vila do Padre, né? Que é uma movimentação das pessoas, né? Que vem pra lá à noite. Durante o dia. Assim, a parte da tarde. Porque a Vila do Padre, acho que ela abre de dez da manhã. Às dez da noite. Mas é muita coisa lá pro povo ver. Acho que o Padre faz missa e tudo lá. Gente, quem quiser ir, esteja à vontade. Falar comigo. Se tiveram lá. É uma travessa depois da Vila do Padre. Quem quiser ir, estamos lá. Eita, socorro. E agora vamos nos abraços. Olha os abraços. Olha ali aquela doidinha. Doidinha para mandar um abraço. Olha a cliente. A cliente tá chegando por ali. A cliente ali. Essa cliente é nota mil pra ela. Qual o nome da cliente? O nome da cliente como é mesmo que eu nem sei. Zélia. Dona Zélia. Abraço pra Dona Zélia e a família dela. Também um abraço pra aquela doida. Isso é doida, mas é gente boa, viu? Gente boa. Dormindo é que ela é boa. Sarita. Sarita, é. Dona Sarita ali, olha. Ela gosta de dançar. Não sabe dançar nada, bichinha. Eu já mandei ela ir pro bailarino e tudo, mas ela não quer ir. E abraço hoje aí pra Rubis, Eliane e família. Eita. Eita. Heliópso, São Paulo. É assim? Heliópso, São Paulo. Bel, João, Lena, Benivan, Benildo, Benival, São Paulo. Tozé, Rafael, Carla e toda a família Ferreira Diniz em São Paulo. Gente, aquele abraço. Seu Francisco e Maria de Brasília tiveram hoje aqui. Olha aquele abraço, gente. Mazé e Abraão, Sanharó. Ele disse que comprou mais bilhetes ainda. Abraão gosta. Bora comprar os bilhetes, né? Jéssica e Heraldo, São Bento. Ela disse também que comprou bastante bilhetes. Olha, ele vai ganhar um carro com 15 centavos. Dona Menininha e Josinaldo, Belo Jardim. Eita, agora deu. Seu Fernande da Marcinaria e Família, Belo Jardim. Seu Fernande, aquele abraço pro senhor e sua família. Tiago e a todos da Prefeitura de Belo Jardim. Júnior, Júnior. Meus parabéns, viu, Júnior? Que Jeovadeus e Jesus Cristo abençoe você sempre, meu filho. 30 anos, meu filho comprou tudo. Eita. É um dos maiores, viu? É o bebê, né? É meu bebê. Tô ficando um velho. É, deixa eu ver agora. Tiago e todos da Prefeitura. Já foi, né? Graça Severino e todos lá do Bola 2. Eita. Deixa eu ver agora. Tô com saudade de vocês, gente. Tô com saudade de vocês, gente. Tô com saudade de vocês, gente. Dando a Ana, aquele abraço, filha. Seu irmão Ribeiro e Ivânia. E a todos os irmãos. Aquele abraço, gente. Érica, Pablo e Júnior, no Recife. Gente, aquele abraço a todos. A todos. E bora dançar, bora dançar. Cadê? Cadê a dança? Cadê a dança? Hoje quem dançou foi o Campos, rapaz. Agora o Gordo tá por ali. Olha o Gordo!